Eu vou contar como nasceu essa música. Essa música tem dois musos. Eu e o Arthur Bragante, que é meu parceiro, amigo. A gente estava numa vernissagem, um rapaz passou e a gente ficou, meu Deus. E o outro era um menino, um rapaz aí que estava circulando muito. E a gente tentava se aproximar do rapaz, eu e o Arthur. E o rapaz circulava, a gente ficava, gente, a gente é muito disponível. Eu e o Arthur, eu sou capricórnio, ele cansa, mas a gente ganhou sim pro crush, sabe? Mas enfim, voltei pra casa e eu fiquei, eu te vi, tum, 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 nas artes plásticas. Era outro arranjo na minha cabeça. Depois é que ficou pistinha, mas era uma coisa meio cool, meio jazz quase. Revival do marinheiro é uma expressão que a gente tirou, plagiou, roubou ou se inspirou num livro da Camille Paglia. E tem um livro dela que chama Personas Sexuais. E ela fala sobre essa figura, o revival do marinheiro. E tem essas figuras que vão e vêm, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça quando eu li esse livro e aí fiquei com esse... Eu já dancei muitas vezes imaginando a pessoa desejada ali e tal. O corpo se mexe, né? Com tesão pra uma pessoa que nem tá ali, mas que você tá imaginando. Eu, pelo menos. Eu acho que não tem gente. Quem nunca, gente?